O Júlio filma, a Carla entra ao vivo com as notícias das comissões e a Dinalva atualiza o que ficou decidido na presidência. Muito obrigado a você que acompanha a Rádio Senado. No estúdio da rádio, tudo pronto para mais um boletim. O ritmo também é corrido na agência de notícias. Divulgar a informação correta e com rapidez é a prioridade daqui. Todo esse conteúdo vai para os diferentes veículos de comunicação do Senado. TV, rádio, agência e jornal. Mas o material também abastece a página de notícias do Senado na internet, que a partir de agora ganha um novo nome, se torna mais acessível e interativa. A integração entre os veículos é a marca do Senado Notícias. O Senado Notícias espelha todo o esforço de integração que é feito diariamente nos veículos de comunicação do Senado, para que a gente possa oferecer ao cidadão uma informação correta da maneira mais ágil. Isso se chama sinergia, sinergia no trabalho. Então, quando todos estão juntos com o mesmo objetivo, tudo sai melhor. Especialmente a transparência na informação que chega à sociedade. A página ficou mais moderna e dinâmica. Dependendo do dia e das matérias, o visual pode ser totalmente remodelado. Nós somos ciosos da responsabilidade de entregar a informação correta e a informação bem explicada ao cidadão. Esse é o grande esforço que a gente tem feito nos últimos tempos. O Senado Multimídia também ganha destaque. É uma ferramenta importante para quem acompanha os trabalhos dos senadores. Com ela, qualquer pessoa pode acessar notas taquigráficas, discursos e debates do plenário e nas comissões. O material pode ser facilmente editado, baixado e compartilhado. O cidadão, a partir de agora, vai procurar num único lugar informações em texto, em áudio, em vídeo, nas mídias sociais, íntegras das comissões do plenário, ou seja, as falas dos senadores e a taquigrafia correspondente. A pessoa vai conhecer o que está acontecendo no Senado com a maior agilidade, que é a razão de existir da comunicação do Senado Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto